Olá, boa tarde, tudo bem com você? Olha, os radares móveis podem voltar ao estado já na próxima semana. Um homem foi preso com 25 mil comprimidos de extras na BR-101, em Balneário Camboriú. IFES que abre inscrições para 4.700 vagas para qualificação profissional em 22 cidades. Tem ainda um bate-papo com o economista e mestre em administração Roberto Zardo, que acaba de lançar o livro Reflexão e Contrapontos. Ah, e tem também um presente muito legal para te dar, você não vai acreditar. Se você não saia daí, que já já eu te mostro. Seja bem-vindo. Começou o seu meio-dia, Caparito. Olha, os radares móveis podem voltar ao estado já na próxima semana. Uma nova decisão judicial proferida no último domingo estendeu o prazo de retomada da fiscalização eletrônica por meio de radares estáticos, móveis e portáteis nas rodovias federais. O prazo, que era inicialmente até o dia 14, no último sábado, agora deve ser cumprido pela Polícia Rodoviária Federal até o dia 23 de dezembro. De acordo com a PRF, os trabalhos para restabelecer a fiscalização em questão já foram alinhados com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O novo prazo surgiu em razão da necessidade da adoção de medidas administrativas para a concretização da reativação do uso dos equipamentos. O IFES que abriu inscrições para 4.700 vagas para qualificação profissional em 22 cidades. O Instituto Federal de Santa Catarina abriu nesta segunda-feira inscrições para 4.762 vagas em 177 cursos gratuitos de qualificação profissional e idioma em 22 cidades. Há também oportunidade à distância, ofertada pelo Centro de Referência, Informação e Educação à Distância. Os interessados devem se inscrever pelo site de ingresso do IFES que até o dia 13 de fevereiro de 2020. Para a maioria dos cursos, a seleção será feita por sorteio público, que acontece no dia 17 de fevereiro, às 9 horas da manhã. O resultado será divulgado no dia 18 de fevereiro, a partir das 6 horas da tarde. Inscrições pelo site sistemaingresso.ifes.edu.br O leão marinho foi encontrado morto numa praia em Barra Velha, no litoral norte de Santa Catarina. O animal era um macho adulto e pesava cerca de 300 quilos. Conforme o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, os dentes desgastados sugerem que ele tinha uma idade avançada e a espessura da cauda de gordura e o aspecto físico revelaram a magreza do mamífero. Os resultados da necropsia indicam morte por causa natural, possivelmente causada por uma pneumonia. O leão marinho é encontrado na região costeira da América do Sul, com colônias na costa do Uruguai, Argentina e nas Ilhas Maldivas. Em Santa Catarina, a presença dessa espécie é sazonal, ocorrendo principalmente durante o inverno em locais rochosos. Olha, quem avistar uma ave, uma tartaruga ou um mamífero marinho morto ou debilitado na praia deve acionar as equipes da Polícia Militar Ambiental pelo 0800-642-3341. A ligação é gratuita, o telefone funciona diariamente das 8 horas da manhã até as 5 e meia da tarde. Aí você precisa informar direitinho o local onde o animal se encontra, ok? O homem foi preso com 25 mil comprimidos de êxtase na BR-101 em Balneário Camboriú. A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil. Após perceber a aproximação dos policiais, o homem tentou fugir em alta velocidade, mas acabou colidindo contra uma mureta na BR-101 em Balneário Camboriú. O suspeito ainda tentou fugir a pé, mas acabou preso. Pacotes com 25 mil comprimidos de êxtase foram encontrados dentro do porta-malas, próximo ao cilindro de gás do carro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as primeiras investigações indicam que o suspeito saiu do Paraná e iria levar a droga até o Rio Grande do Sul. O carro, o material apreendido e o condutor foram encaminhados à DIC, Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú. Hora de fazer uma pausa aqui no meio-dia, Catarina. Deixa eu te falar uma coisa, que tal ganhar um home theater de presente natal? Bacana! Bacana demais, né? Quer ganhar? Então faz o seguinte, não sai daí que eu vou fazer um intervalo rapidinho e na volta eu te falo pouco. Até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!